Música Acabou Entra aí gente Olha aí o marinheiro da estrada Com a sua dama Aproveitando o final de semana Estamos aproveitando aqui No posto Posto Do avião Na cidade de Garibaldi Aproveitar aqui gente Já que tem um bailão ali em cima Olha o som Olha o som Olha o som aqui Está vendo o som? Ouve Ouve e vem o som Ouve bem o som aí É o som do bailão que tem aqui perto Gente Na cidade de Sebem É um Lugarejo aqui próximo de Garibaldi E a gente sempre quando vem aqui Para nesse posto aqui O posto Do avião Da rede Esqueci o nome dessa rede Sander Rede Sander A gente sempre para no posto da rede Sander Aí final de semana Tem muita coisa que fazer não Aí ó Aproveita a cozinha aberta Né? Ficamos aqui sentado Esperando aí Batendo um papo Conversando Tomando uma cervejinha Já tomou uma cervejinha Né gente? Olha o final de semana aí Deu tempo de dar um trato no caminhão Olha como é que ficou o bruto Olha aí Até o pneu pretinho foi passado Olha o pneu como é que está do bruto aí Dessa vez o bruto ficou bonito Dessa vez o bruto ficou bonito A minha muriçoca É nessa muriçoca aí Que vai a sua carga Lembra? É isso aí pessoal Estamos aproveitando aqui O final de semana Mais um compromisso executado Mais uma missão executada Ei! Acabou! 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 A viagem da Ortega Logística Todas aquelas entregas Liquidadas Agora vamos para o próximo compromisso Gente, né? Vamos para o próximo compromisso Estamos aqui em Garibaldi Aguardando o próximo compromisso Que a gente vai amanhã cedo Amanhã pela manhã Nós vamos para Bento Gonçalves É o que está acertado, né gente? O que está acertado Amanhã de manhã É Bento Gonçalves Bento Gonçalves Vamos carregar para BH Vamos lá para BH Fazer uma carguinha lá Para a terra dos mineiros Vamos dar um pulo lá na terra dos mineiros, né gente? É isso aí Eu quis postar um vídeo agora De final de semana Para te mostrar para o povo aí O que a gente faz no final de semana Tem muita coisa que fazer, né gente? Parar no posto Fazer o... Abrir a cozinha Fazer a janta Fazer almoço Eu com a Leila Eu com a Leila A gente tem uma rotina Meio diferente Nós não temos muito o costume De fazer duas refeições na estrada Então aquilo já pegou E não é só do tempo de estrada não O tempo que eu trabalhava na refrigeração com ela Às vezes a gente saia com muito serviço A gente saia com muito serviço Durante o dia E para dar conta A gente não parava para almoçar não A gente às vezes parava em uma lanchonete Pegava um lanche Ia comendo no carro mesmo E à noite a gente sentava em casa Fazia a nossa refeição A gente sentava em casa Tomava a nossa cervejinha E fazia a nossa janta, né gente? Então E esse costume pegou E a gente veio para a estrada A gente veio para o caminhão E a gente pegou o costume, né? Então A gente tem o hábito de Às vezes só jantar Mas Não que a gente não coma Durante o dia, né? A gente faz um lanche Come uma coisa ou outra A gente sempre está bem alimentado Então hoje de manhã A Leila fez duas torradas Uma para mim Uma para ela, né? E A gente comeu meio tarde Por volta de nove e meia Quase dez horas Que a gente fez o primeiro lanche Olha o bruto Como é que está bonito aí, ó Até pretinho o pneu foi passado Dessa vez, está vendo? É Dá uma caprichada, né? Não é sempre que a gente tem Esse hábito de dar essa limpeza, não Não é sempre que a gente tem O tempo também, né? Que nos proporciona Como a gente é autônomo Nós dois somos autônomos É meio complicado Essa de ficar parando direto No posto para lavar Porque Todo dinheirinho que sai Faz falta para a gente É muita conta Muitas dívidas Fazer muitos compromissos Que a gente tem que arcar Então, às vezes Não está dando para parar Todo final de semana Ou toda hora No posto Para fazer uma lavação, né gente? Às vezes a gente para no posto Ah, tem lavagem grátis aí É só abastecer Abastece quanto? Ah, 300 litros Ganha uma lavagem Maravilha Isso não é para caminhão Isso não é para motorista De truque, né gente? O truque é 250 litros Então não ganha Lavagem nunca, né? Então a gente fica assim E quando a gente abastece mais tempo Até a gente ganha uma lavagem ou outra Mas essa daí Eu cheguei lá em Maravilha Final de semana No final de semana lá Que a gente passou lá Aproveitei e dei uma lavada No bruto aí O bruto ficou limpinho E hoje eu me animei E dar uma limpada nos pneus aí Que a gente pegou uma estradinha De poeira aí Dei uma limpada boa nos pneus Nas rodas, tudo aí Né? Apesar que não é roda chique De alumínio Mas deu para dar um trato nelas Passei um pretinho Ficou mais apresentável, né gente? Então é isso aí Como eu estava dizendo A gente só tem uma refeição Então agora Daqui a pouco a gente vai começar A fazer a nossa janta E vamos Jantar Tomar mais uma cervejinha Que a gente já tomou algumas hoje Tomar mais algumas Porque também sou filho de Deus, né gente? Também mereço, né? E a gente fica mais à vontade Com o traje do motorista, né? Fica mais à vontade Final de semana É isso aí, gente Desejo um abraço Do marinheiro da estrada Para todos vocês Mais um vídeo Para vocês ficarem com a gente Aí no final de semana Também, tá? E então A partir de amanhã Uma viagem Para... Vamos carregar para BH Se tudo der certo Se tudo der certo A viagem está programada Para Belo Horizonte Belo Horizonte, tá? Vamos ver Torcer Porque Deus sabe o que faz Deus põe A viagem no nosso caminho Não é a gente que põe A viagem no caminho, não É Deus que nos orienta E põe a viagem no nosso caminho E a gente só faz carregar E levar, né? E... É isso aí Quando sair carregar Eu faço os vídeos Para vocês das viagens também Durante a viagem Para vocês Acompanhar a gente Nessa viagem Para BH, tá ok, pessoal? Ó, um abraço a todos aí Muito obrigado Por estarem se inscrevendo No meu canal aí Estou gostando de ver O pessoal está se inscrevendo Tá? O canal está crescendo A família está crescendo, né? Continuo pedindo a todos aí Dá um like no canal Dá um positivo aí Dá um like no canal aí Tá? E se inscreva Se inscreva no canal Para você receber Uma... A... A informação Da tua postagem, tá? Se inscreva lá no canal Se inscreva E acione o sininho Aí você vai receber A notificação Que o marinheiro da estrada Lançou mais um vídeo Tá ok, gente? Então Fiquem com Deus E que Deus nos acompanha Um abraço do marinheiro da estrada